E de viva de Cristo Jesus de Fia, de louvado que seja de nosso Senhor Jesus Cristo, se Jesus é por nós, quem será de conta de nós? E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que de negovei, de vei, de falar de Fia, de tá tudo de bom, tá tudo de certo, de continua de Fia, de na oração silêncio, de afastando de ambientes contaminados e de ficando demais em Peirópolis também. E a vida de Fia se faz cada minuto e cada hora na vigilância de nosso Senhor Jesus Cristo. Se louvado seja Jesus de Fia, receba-se de negovei de todas as bênçãos necessárias para os meninos de Gustavo, de todas as famiagens físicas e espirituais. Porque se Jesus é por nós, quem será de contra de nós? E vencemos de mais um combate e de mais uma de batalha. Graças a Deus. Louvado seja Jesus. E amém.